E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia! Eu tô aqui deitado com as pernas abertas, saco roxo, inchado, né, da castração que fizemos aí na semana passada, né? Então, faz parte. Ficou um pouquinho mais inchado do que deveria, mas acontece, né? Gente, seguinte, vamos falar de uma situação aqui que voltou a acontecer aqui com a gente, já aconteceu em todo o Brasil em algum momento, mas aqui voltou a acontecer, tá, depois das enchentes aqui, tá? Aquela situação onde o passageiro altera o destino da viagem ou coloca um retorno na viagem, tá, e tu praticamente perde o valor da dinâmica ou diminui o valor da corrida, tá? Aconteceu com vários parceiros, inclusive comigo, tá? Era uma corrida, inclusive, que eu autorizei a moça a trocar o destino, tá? O que aconteceu? Era uma corrida de mais ou menos 2km, tava dando 16, 18 reais, alguma coisa assim, não me lembro, tá? Ela pegou e disse, moço, eu vou só pegar alguma coisa ali em casa e já vou voltar pro meu trabalho, tá? E eu peguei e disse, tá, não tem problema até, porque pra onde ela ia voltar, tipo, era onde eu ia voltar vazio de qualquer forma, entendeu? Tipo, era o local que eu gosto de ficar, aquelas, vários locais da cidade, tu tem os teus pontinhos que tu acha melhor de tu ficar. E era um ponto que eu saí, tava saindo pra levar ela e eu ia voltar porque era pertinho de qualquer forma, né? Se não tocasse nenhuma corrida ali enquanto eu estivesse ali. E eu disse, não, tá bom, pode alterar. Quando ela alterou a viagem, caiu de 18, 16 pra 12, entendeu? Ou seja, só a ida tava dando um valor, aí a ida e a volta ia cair o valor ainda, então eu disse, olha moço, eu vou ter que te pedir pra tu retornar e tirar a tua alteração e eu vou te deixar aí, tu chama outro carro porque pra mim não tava dando a pena, né? Baixou o valor da viagem. Como assim é? Baixou o valor da viagem. O valor tava dando tal, baixou pra tanto. Aí quando ela alterou de novo, o que que aconteceu? Se manteve o mesmo valor, praticamente, da segunda vez. Então, tipo assim, é uma sacanagem, mas ela, no fim das contas, pagou menos, entendeu? Olha só, ela ia pagar, tipo, 20 reais, alguma coisa assim, 20, 20, alguma coisa, pra ir, tá? Aí quando ela alterou, olha só, quando ela alterou, subiu pra 21 ou 22 e caiu o meu valor. E quando ela alterou de novo, o valor dela foi pra 16 e eu fiquei com 12, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim, não me lembro bem o valor. Eu sei que foi absurdo, assim, tá? Ela fez duas alterações e o valor dela, tipo, baixou do valor inicial. E o meu valor também baixou do valor inicial, obviamente, né? Mas ela, na segunda alteração, onde ela ia andar mais, ia aumentar um pouquinho. Então, tipo assim, é uma sacanagem tremenda, né? E desse jeito, os passageiros também vão acostumando a conseguir fazer. Alguns passageiros que querem fazer da maldade. Não foi esse caso, né? Mas ela entendeu, não me avaliou mal, não me deu nota baixa, não me deu reporte, nada. Só disse, não, tudo bem, não é justo, né? Tu receber menos pelo trajeto, né? Então, tipo assim, a gente bota ali pra encerrar a corrida, encerramos a corrida. E ela pegou outro carro depois, tudo bem comigo. Só que com outros parceiros não foi assim que aconteceu, tá? Com outros parceiros, é. Tiveram tretas com passageiros, inclusive reportes do passageiro, né? Daquele tipo de coisa. Foi rude, não atendeu o meu pedido. Sempre essas coisas assim, dois, três reportes, tá? Mais um relato pro aplicativo. E alguns deles, inclusive, receberam ameaças do aplicativo de volta. Aquela coisa toda. Tivemos um relato muito sério. Você está prestes a perder a sua conta, né? Esse tipo de coisa. Por causa de erro da plataforma, do aplicativo. O aplicativo tá errando, o aplicativo tá rateando. E o passageiro que tá ficando com o ônus pra... O motorista ficando com o ônus pra variar. E o passageiro, às vezes, fica com o bônus ainda de pagar menos depois de uma alteração de viagem. Ou seja, então... Cara, é... O que eu vou dizer pra vocês? Não façam alterações, principalmente em horário de alta demanda e horário que tem dinâmica. Tem dinâmica. Pegou dinâmica na viagem, tá? Não aceita nenhum tipo de alteração. Não aceita. Se o passageiro quiser fazer alguma coisa, entendeu? Ah, eu te pago por fora. Ah, por fora é outra coisa, entendeu? Mas tu nunca, jamais, nunca, jamais, tá? Aceita a viagem que tu aceitou por fora, né? Se o passageiro quiser fazer o retorno por fora, sem problema. Mas a viagem que tu aceitou por fora, jamais. Tipo assim, ah, vamos cancelar essa corrida que tem que fazer por fora. Isso nunca, né? Mas já que tu largou o passageiro no local ali. Deu, encerrou a corrida, tudo certo. Ele quer voltar contigo. É outra coisa, né? Aí, eu não vejo problema, tá? Mas fazer a alteração dentro do aplicativo, provavelmente tu vai perder dinheiro. Mais uma vez, isso tá acontecendo. Eu não sei se é em todo o Brasil que isso tá acontecendo. Aqui pra nós, tá acontecendo. E de forma frequente, já foram vários e diversos relatos de motoristas que isso aconteceu, tá? E principalmente, acontece muito, né? Naquela, naquela, naquele trajetinho pra buscar a criança na escola, ou na escolinha, ou na creche, tá? É o que é mais comum. Por quê? Porque são corridas curtas, que tem parada, onde os motoristas não aceitam paradas. Então, o que que a passageira faz? Normalmente mulher, tá? Normalmente mulher, porque é mais comum mulher fazer isso aí, mas homem também faz de vez em quando. Mas aqui, só acontece com mulher praticamente, tá? Tipo assim, faz a, faz a, pede a corrida até a creche, entrou no carro, ela já faz a alteração com uma parada sem te perguntar absolutamente nada. E aí, quando não te pergunta, é muito pior. Muito pior. Porque aí, tu vai ter uma treta com a pessoa mesmo. Ela não vai entender, porque ela já tá fazendo aquilo ali, porque ela não conseguiu um carro com parada. Então, dependendo da situação, não entra em conflito. Dependendo da situação, ah, é foda, não sei o que, não aceito e tal. Tudo bem, entendeu? Entendo e tu tem a razão, entendeu? E não aceitar. Só que, às vezes, um conflito com uma pessoa que já tá irritada, já tá estressada, né? E não vai conseguir entender que o teu valor baixou porque ela alterou o teu trajeto. O tipo de relato que ela pode fazer me deixou sozinho na rua de noite, na chuva, no frio, com uma criança pequena pra sair da creche. Tá entendendo? O tipo de relato que vai acabar contando, né? Então, às vezes, se der, se for curtinho, faz a corrida, dá uma estrela, faz um report, diz que nunca mais quer levar essa passageira, entendeu? E evita que ela vá te relatar pro aplicativo de uma forma grosseira. Dá pra tentar explicar, dá pra tentar falar de boa, mas normalmente, nesses momentos, e eu falo em chuva, né? Chuva, frio, porque é o momento, sabe? Então, vai conseguir fazer isso, vai tentar conversar com o passageiro, o passageiro não vai entender muitas vezes. Então, dependendo da situação, faz a corrida ruim, né? Engole, né? E depois faz o que tu pode fazer, que é uma estrela e não querer mais carregar esse passageiro ou algo desse tipo. Eu sei que não é uma boa dica, tá? Eu sei que não é uma boa dica, que é absurdo! Mas a gente tá num momento que o aplicativo, ele segue excluindo motoristas à toa e por nada. Então, enquanto não sai essa regulamentação, a gente tá todo mundo com o nosso na mão, tá? Então, na medida do possível, não aceita nenhum tipo de alteração. Mas, se o passageiro não te avisou, for uma situação principalmente essa, mulher, criança pequena, buscar na creche ou escola, fez a alteração, não te falou antes, entendeu? Não te informou. Tu vai tentar explicar. A pessoa claramente é grosseira e não quer entender, entendeu? Evita o conflito. Evita o conflito. Porque a gente sabe que, às vezes, o tipo de repórter não condiz nada com a situação real do que aconteceu. E quem vai tomar vai ser tu. O elo mais fraco sempre diz, ah, vou pra justiça depois, eu sei. Eu sei que a justiça, se a justiça for feita, tu volta, tu ganha o teu dinheiro, tu pega os atrasados. Só que a gente tem casos aí que a justiça não está sendo feita da maneira justa, né? O motorista tá se ferrando, não tá retornando pro aplicativo, não tá conseguindo nada, né? O aplicativo pega coisas lá do passado, quando aconteceu outros problemas. Entendeu? Que, às vezes, também já foi mentira e o motorista acaba se ferrando, tá bom? Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, ativem a bosta do sino aí. Na medida do possível, evitem. Um abraço. E tem uma desculpa pronta, né? Tem uma desculpa pronta. Olha, não posso fazer essa corrida aqui porque eu vou buscar o meu filho que tá ali em tal lugar. Eu aceitei essa tua corrida porque era até ali. Porque dali eu moro ali, já vou pra casa buscar alguém que eu agendei horário. Eu tenho uma consulta agendada, eu tenho uma viagem particular agendada, alguma coisa assim. Claro, quando for muito curtinho, essa desculpa não cabe. Que nem é o caso das creches que eu falei. Mas quando é alguma coisa mais longa que a pessoa faz, uma alteração distante, né? Ou pra uma área de risco, às vezes, que tu não quer ir. Aí essas desculpinhas, elas caem muito bem. Essas desculpinhas não. Tipo, esses compromissos caem muito bem. Ah, é um absurdo eu ter que mentir pra me livrar de um problema que não é meu. É um absurdo. Mas é real, tá? É real, é o jeito que a gente consegue escapar, às vezes, do problema. Então, infelizmente, como eu falo, nem sempre o justo vai ser justo. Entendeu? Esse é o ponto. Entendeu? O justo seria eu falar, não quero, não aceitei. Não aceitei essa corrida, eu aceitei essa daqui e não vou fazer ponto final. Como a gente já fez, muitos de nós, como eu já fiz. Não vou fazer. Não sinto muito onde é que tu quer descer. Tu quer descer aqui? Tu quer que eu te largue no outro lugar? Na primeira parada que tu botou, o que tu quer fazer? Entendeu? E a câmera, né? A câmera ajuda muito nesses casos. Mas, é um problemão se tu perder a tua conta por causa de uma mentira do passageiro. Um abraço. Tchau.